Eu quero já agradecer, na verdade, a todos os demais vereadores por entender o projeto e, principalmente, parabenizar todo o trabalho dos amigos que fazem parte desse projeto Mais Saúde Todos Juntos contra a Obesidade. Quanto é importante para Cascavel, nós damos voz a uma política pública voltada ao bem-estar das pessoas, a preocupação com a saúde das pessoas, e levar informação às famílias, às crianças, aos jovens, porque nós vemos que é gritante o número de pessoas que realmente acrescentem a obesidade no país e no mundo. Então, na verdade, nós temos que cuidar, e isso é uma prevenção à saúde das crianças, uma prevenção também no dinheiro público, e que depois venha o problema, e nós temos que justificar perante a saúde pública e os aportes financeiros, e que instituíram no calendário do município de Cascavel Mais Saúde Todos Juntos contra a Obesidade, nós teremos aí realmente uma proporção maior. Esse evento já acontece desde 2016, um evento lindo, maravilhoso, quero saudar novamente a todos os amigos que fazem parte desse grande movimento, que o projeto de lei número 43 tem por objetivo incluir no calendário oficial do município de eventos, também Mais Saúde Todos Juntos contra a Obesidade, o evento é realizado com o fito de promover uma alimentação mais saudável e a prática rotineira de esportes para auxiliar no combate ao excesso de peso e doenças relacionadas ao sobrepeso. E até, inclusive, como sugestão, já começando anteriormente com a professora Márcia Dalla Costa, e os demais amigos, doutora Ala, doutor José Henrique, a Noris, José, Carmen, a Cláudia, o Gustavo, representantes também da 10ª Regional de Saúde, todos os amigos que fazem parte da Secretaria Municipal de Esportes, quero mandar também agradecer ao secretário Ricardo Bugarelli, que quando foi procurado por esse grupo de amigos, nos trouxe essa demanda também que é muito importante e somou força. Então, o que eu acho também que legal, meus amigos? Olha só, nós vemos também que é importante, quando nós falamos, tem as imagens aí que já estão na tela, eu gostaria que os nobres vereadores pudessem ver a promoção desse evento, as atividades que promovem nessas datas, são lindas, e é uma promoção, na verdade, de nossa cidade também, que já está sendo referência em todo o Brasil, em várias cidades e vários estados. Inclusive, comentando ontem com o doutor Alan, tem inclusive cidades que prefeitos tiveram a coragem, inclusive, de falar muito bem da parte do açúcar, até uma implantação de um método muito importante de extinguir em várias situações o açúcar. que nós vemos que, na verdade, já aqui, indo ao encontro dos nobres amigos, nós falamos em plásticos, em sustentabilidade, evolução. Eu vejo que o vereador Fernando Robert já aderiu ao café sem açúcar, pelo jeito, o Pedro Sampaio e os demais vereadores aqui que já entraram nessa linha, inclusive até já estão entrando nessa linha, devido aos números alarmantes, e é verdade, se nós não nos preocuparmos com o projeto de lei, dos canudinhos, das sacolas plásticas, das sacolas de mercado, dos copos plásticos, que futuro vamos deixar para essa nova geração? Essa futura geração? Na verdade, nós falamos muito, o futuro do jovem, o jovem agora é o presente, e as demandas são agora, para promover o bem-estar agora, para um futuro promissor e longínquo, que as pessoas possam ter mais vida, mais qualidade de vida. E não adianta só falar, tem que agir, tem que ser no fato. Eu sempre digo, é igual no Brasil, a gente fala em corrupção. Não adianta falar de corrupção se, na verdade, a pessoa não faz a sua parte e não coloca a sua regra de fazer e se tornar verdade. Então, com isso, meus amigos, eu agradeço demais, parabenizo os demais vereadores, por essa Câmara estar promovendo esse evento, porque esse projeto não é meu, é de todos nós, é dessa Casa de Leis, mas, principalmente, pelos amigos aqui, do Mais Saúde, todos juntos com a obesidade, a todos vocês que promovem a saúde e o bem-estar das pessoas, e discutem temas como esse, de relevância, a nossa cidade de Cascavel, que cresce todos os dias e merece um carinho e respeito enorme, porque são pessoas que fazem, têm carinho, e sabem que os netos, os bisnetos, a preocupação do esporte, inclusive, falando do esporte, a prática esportiva, né? Então, é muito importante nós promovermos a atividade física. Esse projeto, como eu falei, é dessa Casa de Leis, dos nossos amigos, fico muito feliz, grato por estar promovendo também, com isso, colocando, estendendo ao calendário oficial do município de Cascavel. E obrigação, sim, do poder público, né? Ações como essa, que visem a prática esportiva e uma alimentação saudável para a diminuição desse percentual escabrujo de pessoas que estão acima do peso. E nós vemos, assim, um peso adequado, que gera o bem-estar, como citou muito bem o Fernando, evitando doenças relacionadas ao sobrepeso, e menos gasto por parte do Estado com tratamentos de saúde. É, portanto, evidente a necessidade da aprovação desse projeto. Peço voto favorável novamente, agradeço aos demais pares, vamos avançando, promovendo esporte, qualidade de vida, saúde. Novamente, parabéns a todo o trabalho de vocês, né? E vamos somando força. Muito obrigado. Peço voto favorável, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.